É verdade, é, é, você não trabalha pra mim não, você tá na rua à toa, pode trabalhar E seu prefeito, a nossa cidade Não sei, não está aqui, eu vou harassar a vocês Senhor, lavavá, eu tô comatted Para a casa no fim, eu não gotta falar o secretário da bãe É o que eu tenho que ser, vai falar a todos É um prefeito, vai falar Você que pode falar Você vai será eu de bandido Você será mal de bandido Bandido é eu A pauta então fica limpa Eu tô mexendo. Eu tô mexendo. Aí você. Como é que é sua ficha? Para de procurar, ué. Respeito. Bora. Bora. Vai. Vai. Vai.